Fala, alobrados! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Calibar e hoje eu quero falar sobre um tema que vai ser polêmico aí entre os Battle Royales, mano. A Epic Games lançou, entre aspas, né, as pessoas acharam aí nos arquivos do jogo, a nova van que vai ter como ressurgir no Fortnite. E o quesito é simples, cara, a minha opinião é bem simples. A Epic Games está tão desesperada a ponto de copiar algo de outro Battle Royale para poder tentar se sobressair. Todos sabemos aí que a Epic Games tem tido uma queda muito grande em questão de players e em questão de views em todas as plataformas, principalmente uma delas, a Twitch. E a Epic Games está tentando implementar algumas coisas para o Fortnite voltar a ficar em alta. Mas eis a questão, a Epic Games chegou a um ponto tão desesperador de tentar copiar algo de outro Battle Royale. Isso é muito, muito complicado e talvez, futuramente, caiba a processos. Mas o que eu quero mostrar hoje é o novo ponto de ressurgir do Fortnite, cara. Espero que vocês gostem disso aí, hein. Vou deixar alguns créditos na descrição e acho que, na minha ou meu de opinião, a Epic Games não deveria copiar nada de ninguém. Porque o que faz nós jogarmos o Battle Royale da Epic Games, o Fortnite, é justamente pela exclusividade de construção, exclusividade de itens. E eu acho que você tentar aglomerar outras coisas desnecessárias no Fortnite, eu acho que não vai dar muito certo. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, o gostei e dê aquele apoio ao criador. E se você quer mais vídeos como esse, diga aí na descrição. Valeu e até a próxima! E aí